Todo mundo me cobre, eu já tinha palmeirense. Eu não sou palmeirense, é aquele de morrer de amor. Você nem liga para o futebol. Se morrer, se o Palmeiras perder, eu não dou bola. Fica ganhando, não, para o Palmeiras ganhar, não perder. Não, eu gosto mais do Palmeiras, porque eu gosto de provocar corinthiano. Porque eu odeio corinthiano. Eu quero que o corinthiano morra tudo. Por quê? Porque é muito fanático, cara. O corinthiano é muito, é doente. Meu pai chorava, meu pai era corinthiano, né? Meu pai chorava quando o corinthiano se perdia. Ele chorava, ele brigava com a minha mãe, que minha mãe tem a ver com isso, cara. Ele pensou que a minha mãe estava no campo. E meu pai chorava e brigava com a minha mãe. Então, eu odeio o corinthiano. Todo corinthiano é fanático demais da conta. Passa, toca a mulher por causa do corinthiano. É uma paciência. Eu acho que não dá para ser fanático por clube. Até porque os caras ganham milhões e... E não, eu vou tomar cachaça junto e você ficar brigando com o amigo que quer do time. Aí não dá. Agora, eu adoro quando o Palmeiras ganha do corinthiano. É a minha satisfação. É uma forma de eu provocar. Chupa, corinthiano. Eu falo isso. Eu amo. Eu amo provocar. Já é engraçado, né? Que tem essa provocação, mas nunca brigaram comigo. Uma vez eu encontrei a Gaviões da Fiel. Pararam o ônibus no Sinaleiro. Eu com o meu carro do lado. Eu dei tchau para um deles. Ah, um ratinho. Eu dei tchau. Eu achei que eles iam brigar comigo, né? É, me pegaram dentro de um homem. Me abraçaram. Porque todo mundo sabe que é a meu tipo de briga. Não é uma briga raivosa. Você tem que entender isso aí, mas não é Ark?